On Bees, capítulo 1070, nós temos a continuação da luta do Luffy contra a Lucy, que o nome dele é basicamente feminino, a gente vê que ele acertou o golpe no Senjumaru, o Senjumaru ainda está nocauteado, acabou de derrotar ele, o Luffy ainda continua lutando contra ele, acerta um bom golpe e ele já desmaia, mas a gente tem uma apresentação, bem uma informação sobre o Seraphim, a gente vê que o Seraphim tem o poder da Akunomi, além dos poderes dos pacificadores, a gente vê que o Vegapunch, ele deu a habilidade da Akunomi que ele copiou através do sangue, ele pegou o sangue de uma pessoa para fazer uma cópia da sua habilidade, ele explica que tem a chance de despertar ela, vai gastar muito dinheiro e tempo, a gente vê que ela não é capaz de despertar, como a original, ela não é capaz de evoluir para o último estágio dela, a gente vê que ele criou um tipo de sangue verde, é um tipo de droide, o Seraphim, quando aparece o Seraphim, que é a Hancock, no braço dela, passando o sangue verde, a gente vê que ela usa o mero, mero Lumi ali dentro dela, a habilidade de congelar os outros, virar pedra, a gente vê que os Seraphim são capazes de utilizar os poderes da Akunomi, e que eles pegaram de outra pessoa, a gente vê que o Luffy consegue derrotar bem facilmente o Leopardo aqui, mesmo depois de ele despertar a Akunomi dele, a gente vê que ele conseguiu derrotar bem facilmente, a gente vê que o Luffy realmente está forte, talvez ele não seja o mais forte atualmente no One Piece, mas ele realmente é um dos personagens mais fortes atualmente, graças a ser despertado a Akunomi dele. E em sequência a gente vê que o Vegapunch decidiu se juntar aos chapéus de palhas, a gente vê que eles finalmente fogem, mas infelizmente eles acabam deixando o Senjumaru para trás, a gente vê que o Luffy depois de utilizar o poder da Akunomi, ele tem um revés também, então provavelmente tem um limite de tempo que ele pode usar, infelizmente parece que ele tem alguma fraqueza, tem um limite de tempo que ele pode usar, depois disso ele fica fraco, então se alguém conseguir lutar contra ele e aguentar por uma hora de luta, aí não se cansar, é uma maneira de derrotar ele. A gente vê que eles estão aguardando a chegada do general, esqueci o nome dele, do raio laser lá chegar, ele chega próximo ao controle do Serafim, assim que ele chega lá ele manda trazer todos os navios de guerra, então basicamente está tendo uma invasão ali, é como se eles estivessem fazendo aquela mesma confronto contra o Barba Branca, é uma hora do golpe final, a gente vê que ainda a Muni quer saber sobre o pai dela, a gente vê que ela ainda está irritada, o Luffy faz a pergunta porque ela está com raiva, aí ela fala que quer trazer respostas contra o Vegapunt sobre o pai dela para trazer de volta ele, então a gente vê que basicamente teve a terminar a luta do Luffy contra o Luffy aqui, na forma de leopardo dele de chamas negras, a gente vai ter uma luta entre um comandante do exército da marinha contra o Luffy, provavelmente no próximo capítulo, talvez um almirante vai enfrentar finalmente o Luffy, frente a frente a gente vai ver se o Luffy consegue enfrentar o almirante, provavelmente sim, a gente não sabe qual que vai lutar contra ele, mas eles vão tentar trazer provavelmente alguém que seja contra a habilidade do Luffy, provavelmente a habilidade da Luffy seria uma habilidade ruim, a gente não sabe o que a Luffy pode fazer com a borracha, mas a gente vê que o Luffy tem muitas habilidades, então ele vai conseguir de algum jeito fugir, a gente vê que eles estão tentando fugir da ilha, no próximo capítulo a gente vai ver a chegada dos navios da marinha e o Luffy partindo da ilha, ou talvez um mais outro confronto antes de que eles partirem, é isso aí guys, falou! Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!